Rupla Kids TV Brasil Chuçu que le ficou picante E aí? Piu-piu, taco bobo? Me eu piu-piu, ok Vamos lá! Oh? Ah, que um pouco-pouca! Oh, piu piu! O que é que é no pouco-pouca? Lep, yep! Tchau, tchau. Oh, bravo-no, no poca-poca! Oh, bravo-no! Piu-piu, corredi, no poca-poca! Oh, yap 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 yap! Oh, bravo-no, panini! Buzi! Oh, mon poca-poca, ben, moi qui, mon bouzie! Couté-da-da-di! Panini bouzie! Bye-bye, bouzie! Bye-bye, bouzie! No poca-poca, no bouzie-bouzie! Bon-dou-dou-dou-dou-dou! Oh, bo-bo-bo-man! Hmm? Coup! No poca-poca-poca! Pikapu-pikapuu! Ahhhh! Tch! Oh? Olha! Pepe! Oh, Takara! Oh, piu-piu, Takara, Clabidou, Doma! Oh, que é um barri, Clabidou, Takara! Ok, ok! Ok, ok! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, come on, Takara, Bobo! Ah! Ah! Que te veci! Ah, ah! Ah! Ah, ah, ah! 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 Eh! Hey! Por favor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.